A CEMEIRA BERLINENSE A CEMEIRA BERLINENSE A CEMEIRA BERLINENSE A CEMEIRA BERLINENSE É Presidente do Parlamento Europeu desde Janeiro e é nessa condição que está a preparar a participação na Cimeira Berlinense do final da semana. Os 27 vão discutir os pontos da famosa Declaração de Berlim, que tem como objetivo, por um termo, a avaria institucional da União. À margem da última sessão em Estrasburgo, Hans-Gert Potering fez questão de partilhar com os telespectadores da Euronews a sua visão do futuro de uma Europa comunitária. Hans-Gert Potering, bem-vindo à Euronews. Antes mesmo de existir a Declaração de Berlim, tem sido alvo de um severo criticismo. Acha que vai ser um documento útil para a Europa? Creio que é muito positivo que as três instituições europeias planeem adotar esta Declaração, se todos estiverem de acordo com o que acredito que vai acontecer. Num jantar durante a Cimeira Europeia de Bruxelas, os chefes de Estado e de Governo, o Presidente da Comissão e eu, conversamos sobre a Declaração. O resultado é que, e eu tenho a certeza disso, temos que conseguir um texto consolidado. Que pode ser uma preparação psicológica e política para a Cimeira dos chefes de Estado e de Governo, dos dias 21 e 22 de junho, onde esperamos ter um mandato e onde devemos definir os pontos para continuarmos com a Constituição. Temos que ver isto de uma forma contínua, passo a passo. A Cimeira de Bruxelas sobre o clima, que aliás foi um sucesso, a Declaração Solene de Berlim no dia 25 de março, e a Cimeira dos dias 21 e 22 de junho em Bruxelas. É o progresso. Se a confiança entre todas as partes aumentar e se todos os europeus tiverem mais confiança na Europa, então teremos a Europa unida e, no final, seremos bem-sucedidos. Diz-se que a Declaração de Berlim devia fazer referência aos valores europeus. Pode ser mais preciso em relação ao conteúdo desses valores? Sim, acho que é muito importante dar importância ao nosso sucesso, e parte desse sucesso são os nossos valores europeus. Não é porque temos opiniões diferentes que andamos a disparar uns contra os outros. Usamos as instituições europeias, que têm como base a lei. Debatemos politicamente para tomarmos decisões. A percepção da solidariedade é importante para o futuro da Europa. Tudo isto deve ser escrito na Declaração, assim como os desafios, como a globalização, as alterações climáticas, o diálogo entre culturas, as questões da imigração e do asilo, mas também questões que vão mais longe, como o fornecimento de energia, que têm que ser incluídas na Declaração, ou seja, os maiores desafios do século XXI. É muito importante chegarmos a um compromisso entre as instituições europeias e os Estados-membros para iniciarmos as reformas necessárias para lidarmos com estes desafios. Acha que deve ser dada ênfase à dimensão social da União Europeia? Acho que é um ponto importante no momento em que discutimos a globalização de uma perspetiva económica. Não podemos ter só em conta o mercado ou a competitividade. Também é importante, mas temos que preservar o modelo social europeu, e isso deveria fazer parte da Declaração. Devemos falar de um novo tratado ou de uma nova Constituição? No final é mais importante preservar a substância do tratado do que os nomes que lhe damos. Se pudermos manter a substância da Constituição, nem sequer precisamos de lhe chamar Constituição, porque de qualquer das formas o nome é menos importante do que o conteúdo. Também há dos que consideram que as eleições presidenciais francesas são atualmente o maior obstáculo para qualquer progresso ao nível europeu? Não é apenas a questão francesa e o infeliz não-francês no referendo. Há outros países hesitantes. Não quero mencionar alguns países em particular porque quero resultados, e não podemos ter resultados se acusarmos ou apontarmos o dedo a outros governos ou países, em vez de nos unirmos. Temos que nos unir. A Europa é um acordo, um compromisso. Se não estamos preparados para chegar a acordo, então não obtemos bons resultados. E se um governo bloquear um acordo com o veto, está a isolar-se e perde o direito de exigir a solidariedade dos outros. 50 anos antes, como é que os 100 anos do Tratado de Roma deverão ser celebrados? Espero que nessa altura tenhamos uma União Europeia capaz de agir, uma União Europeia forte, democrática, que defenda os seus valores e interesses no mundo. E que todos os europeus tenham orgulho nos últimos 100 anos para podermos avançar com confiança para os segundos 100 anos de uma Europa unificada. E que todos os anos de umano, não é um Europa, não é um Europa. Hans-Gerb de Zain, muito obrigado. Eu agradeço a vocês. Obrigado.